O Cribasio é um tipo de ransomware que tem chamado a atenção de pesquisadores de segurança digital. Descoberto este mês pelo malware é um TTM, o vírus está se espalhado pela internet e tem como alvo, principalmente, usuários brasileiros. Quando instalado, o malware criptografa e sequestra os arquivos do computador e troca o papel de parede do Windows com uma mensagem em português pedindo resgate para liberar os documentos. O software malicioso foi desenvolvido com base no IDENTA, um projeto de código aberto usado para ensinar como criar um ransomware de forma básica. O CRI Brasil tem a mesma proposta do ANACRI, um vírus que atingiu vários países e causou caos em sistemas e empresas públicas e privadas. Papel de parede é substituído por imagem com instruções para resgate, foto, reprodução, PC e RISC. O ransomware é um malware que sequestra o computador da vítima e cobra um valor em dinheiro pelo resgate, geralmente, em moedas digitais, como o Bitcoin. Este tipo de software malicioso age codificando os arquivos do sistema operacional de forma com que o usuário não consegue mais abrir esses documentos. O caso mais famoso até hoje é o ANACRI. O ransomware se espalhou em 2017 levando pânico por inutilizar milhões de computadores ao redor do mundo. Como o CRI Brasil se espalha? O CRI Brasil traz a mesma proposta do que o ANACRI, porém sua construção leva como base código de um já conhecido kit de desenvolvimento. Os criminosos tentam atrair vítimas através de ataques de pizzing, ao enviar um documento falso por e-mail. O arquivo simula um PDF, porém traz um executável oculto que instala o vírus no computador. Ao tentar abrir o PDF falso e instalar o ransomware no computador, o software malicioso faz uma varredura para identificar os arquivos na máquina. Em seguida utiliza criptografia para impedir que eles sejam abertos. Todos os documentos, entre fotos, vídeos, músicas e textos, são bloqueados e ganham a extensão. CRI Brasil Junto a isso, o software malicioso também consegue alterar o papel de parede do Windows. Ao contrário de outros tipos de ransomware, a imagem não mostra qualquer chave para depositar moedas digitais. Apenas um e-mail de contato aparece no aviso. Ele também cria um documento sua sublinhado chave .html. Ao clicar, o usuário é redirecionado para uma página falsa para fazer o download do Adobe Flash Player. CRI Brasil criptografa arquivos, foto, reprodução, PC e RISC. Por utilizar códigos já conhecidos, grande parte dos antivírus já conseguem detectar o CRI Brasil e impedir que seja instalado no computador. De acordo com a ferramenta vírus total, entre os softwares que identificam o CRI Brasil estão a AVG, Avast e Kaspersky. Veja algumas dicas para se proteger, manter o sistema e o antivírus atualizados. Não baixar arquivos não solicitados por e-mail. Evitar clicar em links desconhecidos. Se seu computador já foi afetado e os seus arquivos foram criptografados pelo CRI Brasil, a recomendação é não pagar o resgate. Uma restauração no sistema pode fazer com que eles voltem ao normal. Tchau!